Olá, o meu nome é Jéssica Jankoski e hoje eu vou ler uma fábula do Milor Fernandes pra você. Para mais conteúdos como este, você pode acessar o meu site www.jessicajankoski.com. Também me procure no Instagram, arroba podcast.historia. Sempre estou postando conteúdo novo por lá. Então, partiu pra história? Milor Fernandes, o rei está salvo. No Salão Grenat, a pequena multidão de nobres espera nervosamente a entrada de sua majestade. É dia do aniversário do Supremo Mandatário e ele vai dirigir a palavra a seus cidadãos, consintando-os para mais um esforço pelo desenvolvimento do país. Alguns radicais exigem a reforma dos feudos, mas as rédeas estão seguras nas mãos fortes que cuidam da pátria. De repente, há um fenômeno entre as pessoas. O mestre de cerimônias bate com o bastão no chão e anuncia sua majestade. Pepino, o longo. Sua majestade entra e vai desfilando lentamente entre os nobres, se encaminhando para o elevado trono. Quando, porém, coloca o pé no degrau do trono, um menininho, que estava perto, arregala os olhos e fala alto bastante, para que a sala toda, mergulhada em emocionado silêncio, ouvisse Imediatamente, enquanto o tumulto toma conta do ambiente, o serviço de segurança de sua majestade agarra o menino e a mãe e o arrasta para fora da sala. E sem perda de tempo, um arauto sobe ao palanque do trono e, com voz pausada, lê uma comunicação. Cidadãos, pela presente, o Departamento de Pesquisas Químicas de sua majestade avisa que conseguiu fabricar um tecido com o qual sua majestade está vestindo, neste momento, tecido de beleza e resistência excepcionais, mas é completamente invisível para qualquer subversivo. Moral da história Pense bem, você acha que o rei está nu ou está vestido? E aí, gostou dessa história? Então não se esquece de curtir e de seguir esta playlist no player que você estiver ouvindo. E só para lembrar que nós estamos disponíveis no Spotify, no Deezer, no Cashbox, no YouTube, no Google Podcast e em muitas outras plataformas.